Sandrinha E faz eu sentir de mel Aham, sou de mel Aham, sou de mel Aham, sou de mel O que é fazer eu sinto um homem especial Minha deseja o favor é natural E é todo na boca O que é por fica comigo Minha pensamento do coração da boca Foi um crente deixar o louco alucinar E é todo na boca O que é por fica comigo Venha, 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 venha Por fé me apanhar Venha, 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 venha Venha, 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 venha Por fé me apanhar Venha, 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 venha Venha, venha Hoje calta pera lume No bem No bem Ai, mãe Hoje não ta pera lume A fazer o xim de na céu Só me roubar Pela coisa nossa Hoje vou ter que ser só de mel O que fazer xim de um homem especial Minha deseja o favor é natural E é todo na boca O crepo fica com mim Minha pensamento tudo ora é só de amor O creme achava o louco alucinar E é todo na boca O crepo fica com mim 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 Vai crescer, vai me crescer, vai crescer O fêmea é fatal Todo não boto dora Hoje noite tá, fica comigo O crepo fica só comigo